Nauru, que é uma ilha, está rompendo as relações com Taiwan e está reconhecendo a China como comunista. É, complicado, tchau, complicado. A pequena ilha de Nauru, no Oceano Pacífico, decidiu nesta segunda-feira romper as relações diplomáticas com a República da China, ou seja, a ilha de Taiwan, e reconhecer a República Popular da China, a chamada China Continental. Nauru, uma república da Micronésia, de 21 quilômetros quadrados e 10 mil habitantes, é quase, um detalhe que é quase o bairro de Caruara, que tem 6 mil. O terceiro menor país do mundo, era um dos poucos países que ainda reconheciam Taiwan. E agora somente 12 pequenas nações têm relações diplomáticas com o Taipei, entre os quais também o Paraguai e o Vaticano. Nos últimos 10 anos, a diplomacia da China comunista convenceu 10 governos de pequenos estados que tinham dívidas com o Pequim a cortar relações diplomáticas com o Taipei. Em troca, a China prometeu cancelar as dívidas e investimentos macizos em Yuan. É, complicado. Nesse caso aqui, por que eu estou comentando que é complicado? Porque a China há muito tempo está tentando anexar Taiwan, há muito, muito tempo. Tanto que tem alguns países que consideram Taiwan um país, um país separado da China, e tem outros que não. Foi o caso aqui desse pequeno país, no caso de Nauru, que parou de considerar Taiwan uma nação separada da China. E, bom, teve aqui, no caso, um incentivo da China, que, no caso, cancelar algumas dívidas. Então é complicado, é complicado. Taiwan vive momentos mais difíceis ainda, depois dessa decisão de Nauru, que aperta mais ainda o cerco para ser anexado à China. E os próprios moradores de Taiwan não querem que o país seja anexado à China. Então, realmente, fica essa situação mais complicada ainda, mais delicada para Taiwan.